Fica prostada num canto, né? E tudo que faz da moleza, da fraqueza. Aí você tem que esperar, passar. Alimentar tem que ser devagar porque o estômago enjoa. Liliane está nas estatísticas de Goiânia, que é a cidade com mais registros de dengue do Brasil. Já com quase 20 mil casos, com duas mortes confirmadas e outras 20 em investigação. Só esse ano, mais de 65 mil pessoas foram diagnosticadas com a doença em Goiás. O número é 280% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. O Goiás hoje passa com o aumento significativo do caso do TN5. Hoje nós temos dois tipos de vírus circulando, tem dengue um e tem dengue dois. O trabalho dos agentes não é fácil. Eles continuam encontrando muitas dificuldades. Locais fechados e muitos moradores que acabam não permitindo a entrada deles. Isso acaba prejudicando o trabalho e, mais ainda, prejudicando a saúde de quem não tem nada a ver com atos irresponsáveis. Nas imagens registradas por agentes durante as visitas, é possível ver o descaso de alguns moradores. Há água parada em objetos esquecidos na entrada de uma das casas. E nesse outro barracão, focos do mosquito foretacam com o maior número de casos da doença. A região sudoeste e noroeste. Enquanto as chuvas estão presentes, aquelas larvas não se desenvolvem porque é como se fossem lavadas. A partir do momento que as chuvas cessam, a água fica parada. E com o aumento da temperatura e as condições favoráveis, acontece a proliferação das larvas e, consequentemente, dos mosquitos. Por isso que é importante esse zelo, esse cuidado com a casa. Nós temos que cuidar da nossa casa. Vale lembrar que o mosquito não transmite só a dengue, mas também a zika e a chikungunha. A disparada dos casos de dengue preocupa as autoridades que pedem a colaboração da população. 90% dos criadores se encontram com o pé domicílio, ou seja, em casa. A população tem o poder de ajudar o poder puro com o teu avanço das doenças. Tirar 10 minutos do seu tempo durante a semana ajuda muito o poder puro com o teu avanço. Tirar 10 minutos do seu avanço.